Vem aqui Vitor Acidente de percursos... Pisa no pneu Pode levantar se você pisa no pneu aqui essa visão aqui é para poucos essa visão aqui é para poucos é para quem tem coragem aqui ficou para homem aqui ficou para homem aqui não é para moleque não respeita a nossa história é lindo demais soube o melhor rolê da chapada